A CIDADE NO BRASIL Não Então vive nas grandes planícies da África? Não O que está acontecendo? Esperem aqui Pai, toma cuidado aí na rua Jerry Volte para o seu carro imediatamente! Fique no carro! Filha, você está legal! Nada! Vamos sair daqui! Jerry! Jerry, o que é isso? É no mundo inteiro? Jerry! 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 Tchau! 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 Obrigado.